F Fofos Não Não sabes? Não Free Fire Free Fire Muito bem, porra Vai virar a minha live Espera aí que a minha sensibilidade é muito alta Vai lá vir, não estás lá? Ah sim, estou melhor Tens que fazer lives de Free Fire Vai vir Pois é, tens um telemóvel, vai dar bom Podes fazer lá Free Fire Porque tens lá não sei quantos brasileiros a ver Sabe que no Brasil Os jogadores de Fortnite chamam aos Os jogadores que gostam de Free Fire De cornos Chama-lhe de cornos Algo das moinhas Que jogas qual que é um brasileiro? O que é que não estás a nossa? O que é que não estás a nossa? O que é que vai ao live? Ao live? Ei, claro Não, pensava que não estava a nossa vida Não, pensava que não estava a nossa vida Ó, para lá, não me amou Para Para Para, 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 para Vou te dar tiro cornos Eu vou te dar tiro cornos Olha, eu te dar tiro cornos Vou te dar tiro Ah, eu me sinto É SOB Eu vou te dar tiro É só isso Eu vou te dar tiro Não sei se o que é Isso é ok Estragaram o meu He-Tech com essas construções Estes agora são para nós Estregaram o meu He-Tech com essas construções Estes agora são para nós Estregaram o meu He-Tech com essas construções Estugado Eu te falhei tudo Estudei um de vida? Estudei a jogar com as fones Então tudozz Calma eu estou, esquece O que é isso? Senão não posso parar de entender isso Ai ai velho Olha, o meu tab saiu O que é isso? Não sabes o que é o tab? Olha, não sei editar Olha, já não sei fazer um retake Olha, olha Vamos fazer o retake mais fácil do mundo Oh, meu Deus É o que dá a estar em live Depois vamos fazer as coisas Olha, olha Ai ai É isso, eles hoje estão Penso que eu tenho outros Como é que tu vais? Não evita, mano Não Não Puto Como é que eu consigo fazer este retake? Olha, agora... Como é que eu consigo fazer este retake Olha, olha Olha, olha Olha só Não vai sair de novo Não vai sair de novo Olha só Vamos lá. E aí, Zé, eu não sou a nossa jogada. Como é que você está a gente aí? Alguém me quer ensinar a editar? Ai, ai, Zé. Eu agora estou de férias durante uma semana. Ai, ai? Já, agora a próxima semana eu não vou ter alas. Ai, ai, putz, está cada vez pior. Ai, ai, eu desejo de tentar fazer isto quanto mais fácil, pior fica. Não, 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 não. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Come on, come on! O que é que você está fazendo? Sim, senhor. Mas espera um momento, por favor. Ui ui... Eu vou jogar com as minhas armas favoritas Com as minhas armas... Que já não estão no jogo Os meus favoritos Eu estava indo em direção ao Blonde E são só armas que já não estão no jogo E eram todas as minhas O que? Aaaaah Blonde Ahn Blonde Aaaaaaah Aaaaaah 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 O que é que é isso? 3 vezes seguidas na picareta Também eu gosto sempre a lidar Estão a destruir os finos Está sempre a lidar Olha, olha Para aqui, para de... Tem que parar Sai, sai Vem aí Vem, vem Alma Vem cá Só se tu deixares de sair bem Tá, não vou Tens que eu matar De... Soap Não, só que é na Free Fire O que? Nada, nada Estava a dizer que tinha que matar de soap Cara Estou aqui no Free Fire Mata o de... Mata o de... Mata o de... Não scope, quero ver, quero ver Não scope no comando Duvido, duvido Sempre mais dificil não scope no comando O que que esse cara já não está fazendo a vida? O que é que esse cara já não está fazendo a vida? Calma ai, rapaz Não é que seria um 2 em 3 depois Só para dar aquela esquentada Só para dar aquela esquentada Olha, caiu Muito bem jogado da parte de Exord Smoker Vamos lá, e vai a minha live Chato! Eu não me chato! Para a sério, para a sério Para a sério, para a sério Para a sério Ai, ai Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho E aí, caralho Caralho, caralho Já chama de reino Para a sério E aí, ai, ai Corram os dois Ah! Eu ia destruir a frente O que é o editor? Como assim? Eu ia destruir a parede? Oh puto silencio! Estou pronto com o sniper Estou pronto com o sniper Não me desculpe, acertei-te deste Certo Não, não O cara vai Estás já Olha este gajo paneleiro mas não me pedi de amizade É a Lisandra também O Colossus é da Tim? É É essa Sai do... O que? O merda! Mh, mh, mh Mh, mh... Obrigado.